Música Hoje o nosso programa aqui em Amarante vai conferir um novo projeto gastronômico A harmonização dos doces portugueses e muito particularmente aqui de Amarante Também com o vinho verde E quem vai nos falar sobre esse projeto é o representante da Câmara de Amarante Fala pra gente sobre esse projeto que é denominado UVA Que é a harmonização do vinho verde com os doces de Amarante O projeto UVA, a denominação do UVA é o universo do vinho verde de Amarante E nós vamos com a segunda edição deste projeto No ano passado em setembro fizemos o projeto piloto Que correu tão bem que vamos fazer a segunda edição Já que você falou em vinhos vamos falar com o responsável dos vinhos verdes aqui em Amarante A relembrar que o vinho verde, mais do que um estilo de um vinho É uma região maravilhosa, abraçada pelo Atlântico E com estas montanhas que fazem uma região única E que resulta nestes vinhos com uma frescura impressionante E que fazem destes vinhos o acompanhamento ideal para esta doçaria típica e tradicional de Amarante Por contraste, como explicava há pouco o meu colega Faz um casamento por contraste ideal Que combina lindamente a frescura do vinho com a cromosidade e a doçura destes doces maravilhosos E agora nós vamos falar sobre as delícias que eu sou apaixonado Por quase todos os doces aqui de Portugal Me perguntam na rua, mas não é possível As pessoas pensam que eu venho a Portugal só para comer Você todo programa está no lugar comendo algo Já é uma boa razão Mas e você é tão magrinho Pelo amor de Deus, não faça isso Em Portugal eu já apareço um pouco Porque uma semana de gravação Mas depois a gente tem que se cuidar Mas em Portugal eu não me cuido Em Portugal venha porque eu adoro Como você vê esse projeto Que a Câmara de Amarante está realizando E conte-nos sobre os doces de cá Por favor O projeto é bastante aliciante E é muito bom Porque faz a conjugação de dois pontos gastronômicos muito fortes aqui da região Que é nossos doces conventuais Que são originários do antigo mosteiro de Santa Clara E o nosso vinho verde Porque nós somos uma zona rica nesse tipo de vinho Os nossos doces conventuais são estes cinco doces que estão aqui São ricos em gema de ovo, açúcar e amêndoa Porque nós estamos aqui numa zona muito próxima de Trás-os-Montes Por isso a nossa amêndoa vai ajudar a atenuar também o excesso do ovo e do açúcar O que torna um doce muito mais suave E que dê para degustar novamente E conseguir saboreá-los todos sem enjoar E então poder acompanhar também com um calcezinho de vinho E poder assim fazer uma degustação Temos outros doces também característicos daqui da Amarante Não tão conhecidos Mas que são os sequilhos Que é um doce típico que nós fazemos na época do nosso santo Que é o São Gonçalo E a ferramenta de São Gonçalo que é um doce mais popular Nós aqui fazemos com uma receita um bocadinho diferente da original É uma massa mais suave E que dá para saborear melhor do que a massa original Que é uma massa de rosquilho muito mais dura A nossa ferramenta pode ser recheada Também com o mesmo recheio que pôs nos doces conventuais Para se tornar assim ainda melhor E nós vamos brindando a esse projeto fantástico Aqui em Amarante Porque afinal Assim é Portugal Neste lindo museu Aqui em Amarante O Gabriel Vai nos falar um pouco dele Mas como também como todo o patrimônio É verdade Nós estamos aqui no Museu Amadeus do Cardoso Um museu cujo patrono é o grande pintor do século XX Amadeu É mais uma das referências de Amarante Estamos aqui no museu público Que será um dos museus nacionais Com uma coleção mais completa De arte do século XX E as exposições que estão frequentemente aqui neste museu Qual que você destacaria? Muito bem De todas elas De todas elas com grande importância Mas destacaria aqui o espaço do Amador Sousa Cardoso Este espaço é na íntegra com pinturas Do nosso artista Amarantino Destaco que algumas destas peças Vão também para outras exposições Nomeadamente estiveram em Paris Em que o Amadeu também viveu lá em Paris E também lá Foi lá a grande Também a grande Também motivação E onde ele aprendeu também estas artes Tivemos também em Lisboa Tivemos também no Porto E destacando também que o Amadeu agora Também tem uma rua Uma rua em Paris Que foi inaugurada no ano passado E que também resulta também Da importância do Amadeu Pela Europa Nomeadamente na França Nomeadamente em Paris No qual ele viveu E no qual ele criou Uma grande parte da sua coleção Gabriel Cenário mais bonito Imponente Histórico Do que a igreja De São Gonçalo de Amarante Não poderia termos melhor Para falarmos do seu patrimônio De facto Nós estamos aqui no epicentro Do patrimônio cultural amarantino Foi aqui que Amarante também desenvolveu E a partir deste monumento fantástico Que Amarante também cresceu E que definiu o que é hoje Amarante Este é um património barroco É uma igreja Do barroco português Com mais referência E das mais ricas A nível também Do interior dourado que tem A nível também Da grandeza da igreja E esta igreja Faz parte de um património Que nós temos em Amarante Fantástico Nós desde E todas as correntes Arquitetónicas Que houve em Portugal Desde o romano Ao românico Desde o barroco E agora mais contemporâneo Com o Amadeu E com o Pascoais Amarante é riquíssima Em todos os séculos Em todas as correntes Artísticas Patrimoniais Amarante Tem essa particularidade Que desde sempre A nível geográfico Foi Teve muito bem localizada E está muito bem localizada Amarante encontra-se No centro Do norte de Portugal Mesmo no centro Com uma ligação muito boa Ao aeroporto Com uma ligação muito boa Ao porto Com uma ligação muito boa Às principais cidades Braga Guimarães Porto Ao Douro Também Amarante é a principal Porta da entrada do Douro E esta localização geográfica Sempre fez com que Amarante fosse também A nível de fixação de pessoas A nível de passagem de pessoas Também uma cidade Muito importante Esta importância Resume-se também Ao património A nível de patrimonial Temos uma riqueza fantástica Em que São Gonçalo É sem dúvida alguma O epicentro E nosso ícone principal Mais uma atração Aqui em Amarante Que nós encontramos Nesta temporada Mais um projeto Onde a gente também pode ver Que a Malta aqui Está sempre trabalhando A 100 por hora O projeto Da Viola Amarantina E eu falo até Com alguma emoção Porque Meu avô Né É Que é daqui De uma freguesia de Sanche Segundo A minha mãe me conta E depois acompanhei O irmão dele O tio Antônio Que faleceu Há pouco tempo Ainda Tive a oportunidade De trazer os meus amigos E ele sempre Quando vinha a Portugal Ele dava a demonstração Já com a avançada idade A tocar A Viola Amarantina E hoje A gente vai trazer Para você Que não sabe O que é uma Viola Amarantina Nesse projeto Magnífico De resgatar E fazer com que Essa juventude Linda Sadia Possa Dar continuidade E trazer algo De novo Hoje Mais Um momento Que foi muito importante Na vida Que era Das pessoas Que viviam cá Que naqueles anos Difícil Era uma forma De você passar o tempo E se divertir É mais ou menos isso Professor? Sim, sim Era nas festadas Que o povo se juntava E à volta De uma Viola E uma Rabeca De alguns Codafones Nesse tempo Ainda As concertinas Ainda não tinham surgido Elas quando surgiram Abafaram um pouco Aquilo que são Os nossos Codafones tradicionais Mas nesse tempo Era nessas festadas Que o povo se juntava E fazia os seus bailes E os seus chorões E cantava alegremente Para também Distrair um pouco As mágoas da vida O que lhe fez Criar esse projeto? Pronto Eu inseri-me Numa associação Que teve por base Um grupo de música tradicional De amigos Que em Sanches Exatamente Que sou eu Vivo em Sanches E esse grupo É maioritariamente Sanches Se juntaram Para tocar música tradicional E à volta Desse projeto De grupo De música tradicional Criou-se a associação Com o mesmo nome Propagode Associação Cultural E Musical Com um dos fundamentos Principais De fazer a revitalização E fazer renascer A Viola Amarantina Que praticamente Tinha desaparecido Da região E a adesão Desses jovens? Estes jovens Começam a aderir Quando eu Transporto Para a escola Onde trabalho Mais outros professores Por isso Neste momento Somos três professores Que trabalhamos No agrupamento De escolas de Amarante E levei para a escola A ideia do Clube da Viola Em termos de lazer Para introduzir A motivação E a vontade De aprender A tocar As crianças Com quem a gente Trabalhava Como professores E a partir daí Neste momento Já são dezenas E dezenas Já mais de 100 crianças Entrarem em contato Com a Viola Amarantina E são quase 30 crianças Que já têm As suas violas Todos eles têm violas Já Todos os alunos Que estão mais avançados Já têm a sua própria viola Você gosta mesmo Sim Papai e mamãe E ficam orgulhosos Sim Que maravilha E você Outro jovem Aqui Já quase um adolescente Já está quase Indo para a tropa Já não é? Sim Quantos anos? 15 É o seu nome? É Lio O que fez você Entrar nesse projeto? O professor Eduardo Costa Há mais ou menos 3, 4 anos atrás Apareceu na escola Na minha hora de almoço Com um projeto Da Viola Amarantina E a partir daí Eu me interessei Pelo projeto E é Tenho gosto Pela Viola E é uma boa dedicação Foi muito bom Eu viajei no tempo Me emocionei Segurei para não chorar E ainda mais Que o senhor falou Daqui a pouco Nós vamos saber Se tem alguma ligação E é muito importante Que também As pessoas que venham cá Possa assistir Alguma das vossas Apresentações Basta entrar no site Da Câmara Municipal De Amarante E saber principalmente No verão Onde tem muito Na Amarantina Aparece toda a informação Em termos de internet Que vai aparecer Muita informação Já agora uma questão Quando ele lhes perguntou Nunca saíram de Amarante Sempre têm tocado em Amarante Mas já estamos A largar os nossos horizontes Vamos fazer já Um concerto Este ano Da escola toda Em Lamego Agora em 10 de junho E depois a 16 de junho Vamos estar a fazer Um concerto também Com estes três E mais outros três Que vão me acompanhar Tem que ser no meu Desíduo porque é longe Em Évora Vamos fazer um concerto Com violas Amarantinas Em Évora Por isso estamos A levar a viola Para lá da nossa fronteira De distrito E já levei a viola Também ao Brasil A convite De um projeto Da viola brasileira Da viola brasileira Chico Lobo Violairo Estive lá Nas duas primeiras mostras De viola de arame No Brasil Por favor Quando for no Rio de Janeiro Usa vida Com certeza Assim é Amarante De olho no futuro Sempre trazendo o passado Bem às margens Do famoso Rio Tâmiga Nós vamos conversar Com uma conterrânea nossa Que é responsável Por mais um projeto Inovador Aqui em Amarante Que vem se juntando Há tantos Festival Mimo O que seria esse projeto? Na verdade é um festival De música Com foco principal Eu diria na música Porque não é só de música Ele abriga outros segmentos Artísticos também Ele nasceu no Brasil Em 2004 Na cidade de Olinda Já com esse conceito De ocupação De cidades patrimônio Cidades que tem Forte conteúdo histórico E ele aí Junta A esses cenários Lindos e Importantes Para a cultura mundial Uma programação De excelência Na área de música De cinema Poesia Literatura E aí com Uma programação Que envolve Grandes nomes Da música mundial No Brasil Hoje ele está posicionado Além de Olinda No Rio de Janeiro Em Paraty Ouro Preto E Tiradentes E desde 2016 Nós resolvemos Criar um processo De expansão internacional Para o Mimo Escolhemos Europa Portugal E encontramos Camarante Que é essa cidade Linda Deslumbrante Que foi um achado Eu confesso Não conhecia Mas fiquei muito encantada Quando estive E achei que ela era O lugar ideal Para ser a sede A cidade mãe Do Mimo Na Europa Então você Automaticamente Abre portas Para outras cidades Interessadas Em adquirir O seu projeto Sim Ele é um projeto Que além de trazer Cultura para as cidades Valorizar o patrimônio histórico Ele incentiva O turismo Ele incentiva A convivência E a E o empoderamento Da comunidade Com relação aos seus bens Um novo olhar Para isso Então o que a gente faz É transformar Essas cidades Durante 3, 4 dias Em cidades Que tem Uma projeção internacional Por exemplo No ano passado A Marante recebeu O Ron Carter E o Pat Martini O Tom Zé O Egberto Gismonti A música é para todos E esse tipo de festival A ajuda a eles A ter um lugar Para conhecer seus amigos E a Marante E a Marante Também além do trabalho É um destino Que você gosta E recomenda Não Recomendo muito Até porque é uma cidade Que tem um forte Conteúdo histórico Também Tem grandes nomes Da literatura Grandes nomes Das artes plásticas Não só portuguesas Mas mundiais Teixeira de Pasquais Augustina Bessa Amadeus Souza Cardoso Tudo isso me encantou Com a Marante A questão de São Gonçalo Esse santo tão especial Que os brasileiros Gostam tanto Ter um hotel De charme Como O Casa da Calçada Um restaurante Super sofisticado Ou seja A Marante É uma pérolazinha E que eu acho Que eu tive o prazer De descobrir Que quero que mais E mais pessoas Venham conhecer Um abraço Sucesso ainda maior Para você Muito obrigada Para vocês também E vamos continuando Aqui em Amarante Porque tem muito mais Amarante É a cidade Que cada vez mais Desperta Para o turismo Não só do Brasil Mas mundial No próximo bloco Amarante